É o time do Backdoor Como que a gente vai... Meu Deus, cara, eles vão acabar o jogo com seus doentes Meu Deus, velho, olha as ideias do negro do EloHell, velho Eu não sei o que eu vou, 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 eu vou DUOUUQ! Olha o que vem joke, moleque! Puttering. Vamos dar à real. Ahahahahha.